A gente tem o CPP que deu origem ao CPPI e na verdade o CPPI surgiu, se eu não me engano, porque pessoas tinham o desejo de ter contato com o que acontecia no CPP e elas não tinham disponibilidade de tempo para separar um ano da vida delas para ficar lá em Montemor, na chácara, estudando, porque o nosso curso é um curso de período integral, então não é um curso que dá para você fazer enquanto faz outras coisas, você precisa se dedicar completamente a ele. Então muitas pessoas tinham o desejo de fazer o CPP, não tinham a possibilidade de fazer, às vezes até iam, passavam um tempo lá em Montemor, até hoje muita gente faz isso, vai lá para conhecer, passa uma semana, um mês, aí a gente começa a ver se a pessoa não quer se retirar, mentira, depende da pessoa. Mas o pessoal até hoje visita e todos que tiveram o desejo são muito bem-vindos, se quiserem visitar o CPPI em Montemor, conhecer lá o nosso trabalho. Mas o CPPI começou como uma tentativa de tentar, de pegar um condensado daquilo que a gente tem no CPP, que a gente tem ministrado lá, ensinado, e passar esse concentrado para as pessoas que pudessem passar esse tempo aqui. É claro que muita coisa foi acontecendo, muita coisa foi mudando, Hoje em dia, muitas matérias que nunca foram dadas no CPPI são ministradas aqui no CPPI, e algumas matérias são ministradas aqui no CPPI e depois viram matérias do CPPI. Então, hoje em dia, a gente utiliza desse espaço do CPPI muito para ministrar aquilo que a gente está sentindo de mais fresco, de mais quente no nosso coração, o que a gente sente que Deus está falando. E é uma oportunidade até para os irmãos do Ministério Impacto ouvirem uns aos outros e terem um tempo para poder compartilhar e saber o que os outros estão pregando e estão ensinando por aí. E o CPPI é um curso de preparação profética intensivo, mas ele recebeu um outro nome também, não sei se vocês sabem que ele foi batizado com esse nome, que é a CPPI, porque tem muita gente que vem fazer o CPPI e ela pensa assim, não, eu não vou fazer o CPPI porque eu não posso largar tudo que eu tenho, não posso largar meu emprego, não posso largar minha faculdade, não posso largar as coisas que eu estou fazendo para poder fazer o CPPI. E aí a pessoa fala, vou para o CPPI porque é intensivo, é um tempo mais curto e tal, e aí ela chega aqui e acaba que vira o CPPI, porque ela fica tão impactada por aquilo que ela ouviu no CPPI que ela acaba indo para o CPPI no outro ano, largando realmente tudo. Então, eu não sei em que estado vocês estão agora, não sei o quão estragado vocês já foram, mas eu espero que esse ano essa isca pegue em alguns. Eu creio que realmente existem pessoas que não vão ter disponibilidade de gastar um ano lá se dedicando ao estudo da palavra e a oração no CPPI, porque Deus realmente tem algo que Ele quer desenvolver com você, na sua cidade, e você não pode parar esse processo, mas eu acredito que existem pessoas que elas estão em um momento nas suas vidas que elas precisam tomar uma decisão. Eu não estou falando de entrar para o Ministério de Tempo Integral, não estou falando de simplesmente se tornar missionário, isso daí tem a ver com aquilo que o Senhor fala ao seu coração, o seu chamado, a sua vocação. Mas a questão é que as pessoas que vão fazer o CPPI, elas não vão fazer o CPPI porque elas vão fazer um seminário para se tornarem pastores, ou qualquer coisa desse tipo. Elas vão fazer o CPPI porque elas querem mais de Deus, porque elas querem buscar algo mais profundo de intimidade com Deus e de entender como participar do plano dEle para essa geração. Então, a nossa missão no curso de preparação profética em Montemor tem a ver com preparar pessoas que vão ser novamente inseridas em outras realidades, seja como missionário, seja como pastor, seja como uma dona de casa, seja como um comerciante, um empresário, seja lá o que for, mas elas vão ser inseridas nessa realidade delas com uma mensagem no seu coração, elas vão se tornar mensageiros. Esse é o nosso foco com o CPPI, a gente quer formar pessoas que vão ser mensageiros nessa geração e que vão preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor é preparar pessoas para que elas possam corresponder àquilo que Jesus quer fazer na segunda vinda, que nós cremos que está próxima. Mas a vinda de Jesus não vai acontecer se não existir uma igreja preparada para receber Ele. Jesus não vai voltar do nada, Jesus não vai voltar agora, eu não sei se já comunicaram isso para vocês, mas Jesus não vai voltar agora e provavelmente não vai voltar amanhã, porque Jesus só vai voltar para uma igreja gloriosa, para uma igreja sem mácula, sem ruga, irrepreensível, completamente santa. E essa não é a igreja que nós vemos hoje, pelo menos não é a igreja que eu congrego e que eu ajudo a pastorear com os irmãos lá. A gente está bem longe de ser santo e irrepreensível. Eu não sei, talvez a igreja que você veio é santo e irrepreensível, então você pode desconsiderar o que eu estou falando aqui. Mas se não é o seu caso, nós temos uma necessidade de pessoas que vão se dedicar a Deus, para que Deus possa colocá-las no deserto, assim como Ele fez com João, e para que elas possam receber uma palavra. Eu não creio que o nosso curso é esse deserto. Eu não garanto para você que você vai fazer o CPP e você vai sair de lá com uma palavra para essa geração. Mas uma coisa eu garanto para vocês, isso é aquilo que queima no nosso coração. Esse é o desejo mais profundo da nossa alma, com todo o trabalho que nós temos feito ali, toda a dedicação que nós temos tido àquele curso, toda a dedicação que nós temos tido às pessoas que vão ali para o Monte Mor, passar um ano da vida delas ali. É para que tanto nós como essas pessoas possamos receber algo da parte de Deus, que vai tocar essa geração, que vai preparar a igreja, que vai tirar a igreja do sono no qual ela se encontra, para que ela possa despertar para o noivo que está vindo. Esse é o nosso desejo. E é para isso que a gente está trabalhando ali em Monte Mor. E se isso é o que queima no seu coração também, eu queria convidar você a considerar a possibilidade de passar um ano ali em Monte Mor, se aprofundando na palavra, se aprofundando numa vida de oração, tanto uma vida de oração individual, desenvolver o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Ele, mas também uma vida de oração coletiva. A gente está ali todos os dias, intercedendo diante de Deus, esperando nele, para que Deus possa liberar avivamento sobre essa geração, para que Deus possa despertar a igreja, para que Deus possa levantar líderes, para que Deus possa fazer aquilo que está no coração dEle, em todo o mundo, mas com uma ênfase muito forte naquilo que Ele quer fazer na nossa nação, em cada uma das cidades. Então, se isso queima no seu coração, eu queria que você considerasse a possibilidade de fazer isso. Sabe, tem uma coisa que as pessoas não levam muito em consideração, e essa coisa é a morte. A gente vive, isso é normal dos seres humanos, todos nós vivemos como se nós fôssemos viver essa vida aqui que nós estamos vivendo para sempre. A gente não considera a possibilidade. Tem muita coisa que a gente pensa assim, não, esse daí, o ano que vem eu vou fazer. E a verdade é que nós não sabemos do ano que vem. A gente não sabe o que pode acontecer. Talvez você está super estressado com a sua vida e pensando sobre o seu emprego, sobre a sua faculdade, mas você não tem garantia nenhuma de como vai ser o seu futuro. Uma coisa você tem certeza, você deve ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Eu não estou querendo dizer que pela possibilidade de morrer, você deve largar tudo e fazer o CPP. Mas o que eu estou dizendo é que se você está se refreando de fazer isso, porque existem coisas na sua vida que você tem medo do que pode acontecer se você largar tudo, mas você sente que o Senhor está mexendo com o seu coração para que você faça isso, você não deve considerar a sua vida tão preciosa assim. Você deve tomar atitudes radicais para o reino de Deus. Então, não fique se prendendo por causa de estabilidade financeira ou planos que você tem para que você alcance uma estabilidade financeira, porque, na verdade, a vida hoje da maioria das pessoas se resume a isso. Tem um exemplo que a gente gosta de dar lá em Montemort, que é o cara que trabalha para comprar um carro, para comprar um carro, para ir trabalhar. Vocês conhecem esse tipo de pessoa? Está cheio por aí. O cara se mata de trabalhar para que ele possa comprar um carro, para que ele possa usar esse carro, para ir trabalhar. O nome disso é burrice. Mas é como a maioria das pessoas no mundo vivem as suas vidas. e nós não fomos chamados para viver dessa forma. Amém? Então, vamos entrar no assunto da nossa aula. O nome da matéria é a glória de Jesus. Acho que agora todos já devem ter achado. E eu queria falar para vocês uma frase que tocou muito o meu coração nesses dias enquanto eu estudava para essa matéria. E é uma frase do Mike Bickle, que é um irmão americano, que ele é diretor da Casa Internacional de Oração, do IHOP. E, num livro que eu estava lendo dele, ele fala a seguinte frase, Fome e visão é tudo que os livros e pregações podem nos oferecer. Então, a minha tarefa aqui, a minha missão aqui é falar sobre Jesus, mas eu queria, antes de começar a falar qualquer coisa, deixar claro que eu vou falar sobre Jesus para você, mas qualquer pregação, qualquer aula, qualquer administração, qualquer livro, qualquer material que você possa colocar em suas mãos e que vai servir para a edificação da sua vida, ele não tem o poder para satisfazer a sua fome. Ele só tem poder para gerar fome em você. Eu vou falar sobre Jesus aqui, mas eu não vou ser aquele que vai alimentar o seu coração com a presença de Jesus, porque a única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Conforme eu falo sobre a vida de Cristo, sobre a glória dele aqui, eu não tenho a mínima possibilidade de pegar aquilo que eu ouvi do Senhor e que tocou o meu coração e que encheu o meu espírito e fazer com que isso alimente a fome que existe no seu interior pela pessoa dele. quando você lê um livro, quando você ouve uma pregação, quando você assiste uma aula, o máximo que ela pode fazer por você é gerar essa fome no seu interior, dar para você uma visão daquilo que você pode alcançar em comunhão com ele. Mas eu não posso colocar Jesus no seu interior, porque o próprio Jesus, quando ele andou na terra, ele nunca, ele falava a sua palavra, ele falava a palavra de Deus, mas ele não falava de uma forma que todas as pessoas podiam de fato ouvir aquilo que ele estava dizendo. somente as pessoas que tinham fome e tinham sede recebiam de fato revelação daquilo que ele estava querendo dizer. Então, um fator muito importante em qualquer encontro que você vai, em qualquer seminário, em qualquer coisa do tipo, é que você tenha fome no seu interior. Porque essa fome vai determinar o quanto você vai receber de Deus. E a questão é que essa fome não pode durar somente a duração desse curso aqui. Essa fome ela precisa continuar depois que você sair daqui. Então, o que eu estou querendo dizer é basicamente o seguinte, essas aulas que estão sendo ministradas aqui, esses momentos que nós estamos tendo juntos, eles vão despertar algo no seu coração. Mas o verdadeiro alimento que você vai receber não é aquilo que nós estamos falando aqui, o verdadeiro alimento que você vai receber é aquilo que você vai receber em comunhão com Ele. E o que o Espírito Santo está querendo fazer é abrir os seus olhos para que você tenha uma visão daquilo que Ele tem para te conceder. Mas você vai receber isso sozinho. Ainda que seja no momento de oração coletiva, ainda que seja no momento da ministração da palavra, o seu coração precisa se conectar com o coração dele. eu fico com um pouco de raiva de algumas pessoas que vêm reclamar, e isso acontece muito com a gente, elas vêm reclamar assim, ai, lá na minha igreja é muito ruim. Quando o cara vem com esse papo de que a igreja dele é ruim, você já pode ter certeza que ele é ruim. Se o cara vem com esse papo e fala com você, ai, é porque aqui é tão legal, na comunidade de vocês, ah, lá onde eu congrego é tão difícil e tal, foge desse cara, porque esse cara é problema. Quando a pessoa vem com esse papo, o problema geralmente está nela e ela vai levar esse problema para onde quer que ela for. Então, se alguém chegar para você falando, nossa, lá na minha igreja é muito ruim, é muito difícil, você fala para ele, na minha também, cara, nossa, é terrível. Tudo que ele falar de ruim da dele, você fala mal da sua também, mesmo que seja mentira, porque você tem que livrar as pessoas desse cara. E as pessoas vêm reclamar, não, porque eu gosto de estar aqui com vocês, eu gosto de estar aqui nos encontros, porque é um alimento sólido, é uma coisa que me alimenta e eu vou para as pregações lá na minha igreja, eu não me sinto alimentado, então, meu querido, você não se sente alimentado porque você não tem comunhão com Deus. Porque se você tivesse comunhão com Deus, você ia ter alimento espiritual e você não ia estar cometendo essa estupidez de ficar falando mal dos outros, como se o pastor tivesse a responsabilidade de te alimentar. Você é um adulto, quem precisa receber comida na boca é beber. então, nenhuma dessas palavras aqui vai alimentar vocês, mas ela pode te dar uma visão para aquilo que você consegue conquistar por meio de comunhão com o Senhor e o caminho para isso está aberto. Amém? O caminho para isso está aberto. Então, a gente está trabalhando aqui só com o menu, quem precisa fazer o pedido e se alimentar é você. Dito isso, essa aula é uma introdução sobre esse assunto da glória de Jesus e queria que vocês abrissem, bom, você tem na apostila, né? Eu não sei se o versículo está aí, mas a gente vai ler Mateus 16, versículo 15. Mateus 16, 15. É uma pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos. Jesus pergunta para eles, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então, só para a gente ter um contexto aqui, o que está acontecendo em Mateus 16 é que Jesus foi com os discípulos para a Cesareia de Filipe, que era um lugar conhecido por ser um lugar de muita imoralidade, muitos sacrifícios pagãos e muita atrocidade que acontecia ali e ele levou os discípulos para esse lugar e ao chegar com os discípulos nesse lugar ele começa a ter uma conversa com eles e como quase sempre Jesus começa a ter uma conversa com os discípulos e os discípulos não fazem a menor ideia do que Jesus está querendo dizer porque ele começa uma conversa eu não sei se era assim na prática mas a impressão que eu tenho quando eu leio a Bíblia é que Jesus começa as conversas do nada você conhece esse tipo de pessoa que ela começa a falar com você do nada sobre um assunto que você não tem ideia do que ela está querendo dizer e ela quer que você responda para ela e você fica com cara de tacho olhando assim é tudo bem mas por que você está perguntando isso para mim e Jesus leva os discípulos para a cesareia de Filipe e começa a perguntar para eles quem que os homens dizem que eu sou quem que os homens dizem ser o filho do homem e nessa hora eu acredito que os discípulos devem ter ficado empolgados porque a gente fica empolgado para falar a coisa dos outros perguntaram assim quem que eles estão dizendo que eu sou os discípulos devem ter virado Jesus você não vai acreditar estou dizendo que você é João Batista você acredita João Batista pessoal está viajando não faz a mínima ideia do que eles estão falando não mas mas o que mais que eles dizem não ah tem uns que falam que você é Jeremias tem outros que falam que você é algum dos outros profetas ou ou Elias até e eles estão lá naquela discussão empolgados falando sobre o que as pessoas estão falando sobre Jesus e contando para ele e meio que contando vantagem naquela assim não você acredita estão falando isso estão falando aquilo estão falando aquilo outro e aí Jesus chega na pergunta que de fato ele quer chegar que é quem vocês dizem que eu sou mas antes da gente considerar essa pergunta a respeito de quem Jesus é a gente precisa entender a raiz dessa pergunta e a raiz dessa pergunta é quem Deus é quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos ele estava fazendo nada mais nada menos do que cumprindo a missão dele na terra e a missão dele era revelar o pai quando ele pergunta para os discípulos quem vocês dizem que eu sou o objetivo dele é que os discípulos saibam quem o pai de fato é e a W. Tozer ele disse o seguinte o que vem a nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante do que diz respeito a nossa própria pessoa ele continua dizendo todos os problemas do céu e da terra mesmo que nos fossem apresentados de uma só vez nada seriam em comparação ao problema esmagador de Deus que ele existe como ele é e o que nós seres mortais devemos fazer em relação a ele então essa é a pergunta inaugural que a gente precisa ter a pergunta é quem Deus é e pode ser que quando eu faça essa pergunta ela não é uma pergunta que te perturbe por quê porque você encara ela como uma pergunta teológica como uma pergunta que tem a ver com ensinamentos doutrinas coisas que a gente aprende em seminários em livros mas a questão da pergunta a respeito de quem Deus é não é uma pergunta teológica não é uma pergunta simples não é uma pergunta impessoal porque a questão não é apenas quem Deus é mas a questão é quem Deus é para você a questão não é o que você aprendeu em seminários em livros em pregações a respeito de Deus talvez você possa me citar uma doutrina perfeita a respeito de quem ele é mas a questão é o que vem ao seu coração quando você ouve essa palavra Deus o que você pensa a respeito dele no mais profundo do seu ser qual é a imagem que você tem a respeito de Deus quais são os sentimentos que são despertados no seu interior quando você ouve o nome dele o que você pensa a respeito de Deus porque pode ser que você não pense nada e isso é um indicativo bem ruim pode ser que falar a respeito de Deus não desperte nada no seu interior pode ser que quando eu pergunto para você quem é Deus você está pensando quando vai ser o intervalo pode ser que quando eu pergunto para você quem é Deus você está pensando não eu quero saber qual que é a coisa profética qual que é o princípio espiritual que eu vou aprender para que eu possa fazer com que Deus faça aquilo que eu quero que ele faça ou para que o meu ministério possa deslanchar ou para que a minha igreja possa ser uma igreja avivada ou para que a igreja seja restaurada enfim tem inúmeros motivos nobres que você pode pensar a respeito disso mas a questão é que nós temos uma deficiência muito grave como igreja e essa é a principal acusação que eu quero fazer nós não sabemos quem Deus é nós não ligamos para quem Deus é e nós estamos completamente insensíveis para o conhecimento de Deus nós não temos curiosidade nós não temos desejo nós não temos o mínimo anseio de saber quem ele é a igreja como um todo hoje é claro que existem exceções mas a igreja como um todo hoje trata esse assunto quem Deus é como a coisa menos importante de todas nós olhamos para inúmeros assuntos assuntos diversos assuntos bíblicos como se fossem mais importantes do que a realidade de quem ele é eu lembro virou piada assim que uma vez o Ângelo estava em Niterói com outro amigo nosso o Michel só você Michel e eles entraram na livraria que provavelmente a maior livraria evangélica da cidade de Niterói e eles perguntaram assim você tem algum livro sobre Deus e aí o vendedor da loja ele falou não a gente tem sei lá teologia sistemática a gente tem ah tem esse outro livro aqui a questão é que primeiro o cara ficou perdido por ter ouvido essa pergunta você tem algum livro sobre Deus porque é uma livraria evangélica né e o cara não conseguia achar um livro sobre Deus gente tem livro sobre tudo você já viram as livrarias evangélicas hoje tem livro sobre qualquer coisa que você puder imaginar mas não tinha um livro sobre quem Deus é não tinha um livro sobre isso ou no mínimo o cara que trabalhava lá não sabia achar o que também é um pouco preocupante mas a questão é que nós não atentamos para o quão grande essa pergunta é por quê? porque a gente acha que Deus é um detalhe simplesmente nós encaramos outras coisas como sendo mais importante do que ele mas a Bíblia foi escrita com o objetivo de que nós chegássemos ao conhecimento de quem ele é a Bíblia não foi escrita com o objetivo principal de nos ensinar a fazer igreja a Bíblia não foi escrita com o objetivo principal de te ensinar como ter uma família bonitinha como criar filhos obedientes que não fazem você passar vergonha na frente dos outros a Bíblia não foi escrita com o objetivo principal de fazer você aprender como lidar com as suas finanças a Bíblia foi escrita com o objetivo de que você encontrasse com ele e nós achamos que saber quem Deus é é algo simples quando a própria palavra de Deus não encara isso como sendo algo simples a Bíblia fala que Deus é aquele que habita em luz inacessível a Bíblia fala de um Deus que é tão terrível que é tão glorioso que é tão grande que toda uma nação ficou tremendo de medo quando ele se apresentou a eles a Bíblia fala de um Deus grande de um Deus terrível de um Deus que é envolto em escuridão e que é difícil conhecer quem ele é não só difícil é impossível saber quem ele é talvez você já tenha tido esse anseio no seu interior de saber Deus eu quero te conhecer eu quero ter intimidade contigo eu quero saber quem você é se revela para mim você pediu isso no seu momento de oração e o que aconteceu nada não aconteceu nada eu não sei quantos aqui tiveram essa experiência mas acho que muitos aqui se fossem sinceros diriam que foi exatamente isso que aconteceu você queria saber quem Deus era você queria saber mais sobre ele você queria que ele falasse diretamente com você e ele não te respondeu Deus fala conosco e ele usa enigmas ele solta frases ele fala de coisas que muitas vezes a gente nem entende eu não sei se é assim com vocês mas eu sei que é assim comigo eu oro e oro e peço para ouvir de Deus e aí Deus fala um negócio comigo que eu não entendo nada do que ele falou eu fico assim tá ok Deus você falou comigo mas o que quer dizer isso que você falou eu não estou entendendo nada e aí você lê a bíblia e assim eu estou partindo para suposto que vocês todos leem a bíblia mas aí você lê a bíblia e quando você lê a bíblia tem dois jeitos de você ler a bíblia um jeito você entende tudo e o outro jeito você não entende nada como que você entende tudo que você está lendo na bíblia é quando você lê com sono e distraído porque você está passando os olhos e você acha que você está entendendo tudo e tem um outro jeito que é o jeito que você não entende nada que é quando você presta atenção no que você está lendo você presta atenção no que você está lendo na bíblia e você fala cara eu não estou entendendo nada por que Jesus fez isso o que quer dizer esse negócio gente agora vamos falar sério aqui você já viu aquela passagem do monte da transfiguração é um negócio que eu estou intrigado você já viu a passagem do monte da transfiguração Jesus chama três discípulos eles sobrem para o monte e aí chega lá no monte ele bate um papo com Elias e com Moisés e ele aparecendo toda aquela glória e tal e os discípulos ficam lá a gente fica rindo de Pedro porque ele falou para fazer tenda mas eu acho que eu não ia conseguir falar português se eu estivesse no lugar dele porque imagina Jesus começa a brilhar aí aparece Moisés Moisés cara e Elias eu não ia falar português eu cutucar os outros de cima o que eu faço é Moisés e Elias Moisés e Elias e Jesus brilhando não é uma coisa que você vê todo dia e fora que mesmo que você não estava lá sem entender você lê a passagem você não entende nada o que aquilo ali quer dizer e gente eu já preguei em cima dessa passagem eu preguei eu era recém convertido aí me chamaram para pregar e aí eu tinha lido alguma coisa sobre essa passagem que eu achei bonito e eu falei eu vou pregar sobre isso eu preguei mas até hoje eu não entendo o que eu falei não faço a mínima ideia o que eu disse lá mas a questão é que Deus é muito misterioso Deus é muito vocês sabem o que quer dizer Deus ser santo quer dizer a gente fala assim santo quer dizer separado e a gente geralmente relaciona a santidade a ser separado do pecado mas a questão é que Deus é santo eternamente mesmo antes de existir pecado então o que quer dizer Deus ser santo quer dizer que ele é totalmente separado não só do pecado ele é totalmente separado de tudo é como se estivessem duas categorias tem uma categoria que é tudo e tem outra categoria que é Deus e não tem mais nada nessa categoria aqui ele é totalmente diferente de nós não é só que ele é totalmente diferente de nós ele é totalmente diferente de tudo vocês já se ligaram que não tem como você comparar alguma coisa a Deus sempre dá rolo sempre dá problema e o problema geralmente é a heresia a gente tenta comparar a Deus não Deus é como se fosse eu lembro que a gente estava em uma reunião de estudo na minha casa e o Felipe estava dando estudo e aí tinha um amigo nosso que estava meio que convertendo os demônios tinham largado metade dele já a gente estava tendo progresso e aí no meio do estudo ele virou para o Felipe e falou assim você se importa acender um cigarro aí o Felipe vai lá ele estava com um pouco de raiva e aí o cara vira no meio do estudo assim eu não lembro do que que a gente estava falando mas ele virou para o Felipe e falou assim cara mas me explica aí Deus é o que? e com um cigarro na boca no meio entre as baforadas ele perguntou ele é tipo uma força uma energia e o Felipe com uma cara de tacho assim tipo o que que esse cara sem noção está falando mas a questão é que assim a gente não entende Deus o problema é que a gente não pensa suficiente para perceber que a gente não entende entendeu essa é a bênção de ser burro as pessoas mais burras são mais felizes que as outras por quê? porque elas não pensam nas coisas você quer ser feliz você quer ser realizado contudo seja burro assim não lê nenhum livro sabe não converse com pessoas inteligentes não não cresça intelectualmente porque isso daí vai te dar problema cara vai te dar muito problema então a questão é que a gente não dá atenção suficiente a essa pergunta para perceber que a gente não sabe de fato quem Deus é que o conhecimento de Deus é muito alto para que nós possamos entendê-lo que ele é muito distante de nós que ele é totalmente outro que ele é totalmente santo que ele é totalmente diferente de nós e que a gente não consegue explicar quem Deus é por exemplo pelo fato de que Deus criou todas as coisas e ele não foi criado só pensa um pouco a respeito disso só um pouquinho gente vamos tirar um tempo aqui agora Deus criou todas as coisas e Deus não foi criado por ninguém nem por nada ele simplesmente é você pode voltar a fita o quanto você quiser ele está lá ele está lá eu gosto de pensar nisso assim quando eu penso em Deus eu penso na existência dele na realidade de quem ele é eu penso assim Deus nunca foi criado Deus Deus está lá ele sempre esteve lá onde que é lá não sei mas ele estava lá mas a gente não pensa a respeito disso a gente não pensa no fato de Deus ser três e não ser três deuses tem gente que tem gente que adora três deuses e é cristão pelo menos acho que é mas a pessoa ela não pensa o suficiente sobre o que ela está fazendo então ela fica com aqueles pensamentos assim eu divido meu tempo devocional em períodos de 20 minutos uma hora que eu oro aí 20 minutos eu oro para o pai depois outros 20 minutos eu oro para o filho e aí os últimos 20 minutos eu oro para o espírito que é para eles não terem ciúme um do outro a gente está rindo mas tem gente que pensa isso de verdade mas a questão é que nós não conhecemos quem ele é e nós não conhecemos quem ele é simplesmente porque nós não damos atenção suficiente para isso a resposta para essa pergunta quem Deus é é muito simples a resposta para essa pergunta é Jesus ele é a resposta só que a coisa mais terrível ao nosso respeito não é o fato simplesmente da gente não pensar suficientemente tempo suficiente sobre essa pergunta de quem Deus é a coisa mais terrível ao nosso respeito é que Deus nos deu a resposta e essa resposta é um homem chamado Jesus e nós não demos atenção a essa resposta nós não damos atenção à vida de Jesus nós não olhamos o suficiente para ele nós estamos mais preocupados com outras coisas que não são o conhecimento desse homem nós lemos a Bíblia buscando princípios espirituais para fazer a nossa vida dar certo mas nós não prestamos atenção a resposta da pergunta mais importante de todo o universo essa pergunta é quem é Deus e a resposta para essa pergunta é Jesus mas a questão aqui entre nós é quem é Jesus porque a verdade é que nós não damos atenção à pessoa dele nós não olhamos o suficiente para ele nós achamos que ler os evangelhos aprender sobre a vida de Jesus é algo só para pessoas novas convertidas para pessoas que acabaram de chegar na fé para pessoas que não têm muita experiência porque nós nós já estamos em coisas mais profundas nós lemos Paulo nós lemos Apocalipse nós lemos coisas teológicas mas nós não temos tempo para Jesus porque Jesus é muito básico Jesus é muito pequeno Jesus é nada comparado às coisas altas que nós pensamos da palavra porque essa é a verdade ao nosso respeito a verdade é que nós damos atenção a coisas menores e nós não damos atenção a ele que é o mais glorioso é o mais maravilhoso é o mais alto de todos os homens e ele é Deus ele é a resposta para a pergunta que pulsa no mais profundo da nossa alma mas nós abafamos essa pergunta nós abafamos com os nossos sonhos ministeriais nós abafamos com o nosso desejo por experiências sobrenaturais nós abafamos essa pergunta com o nosso desejo de ver a igreja restaurada e eu estou aqui para dizer o seguinte para vocês não existe nada mais importante do que Jesus eu sei que isso parece óbvio deveria ser óbvio mas a questão é que não é óbvio pela forma como nós vivemos nós não vivemos como se a coisa mais importante fosse conhecer quem ele é nós não vivemos como se a pergunta mais importante a respeito das nossas vidas fosse quem Jesus é e essa é a pergunta que ele estava fazendo para os discípulos quem vocês dizem que eu sou o que vocês pensam ao meu respeito eu não quero saber o que o mundo pensa ao meu respeito eu não quero saber o que os outros dizem ao meu respeito eu quero saber o que você que me pertence que é meu discípulo que é minha noiva o que você diz ao meu respeito o que você pensa de mim isso é aquilo que pulsa no coração dele ele deseja ser conhecido por nós essa não é uma pergunta genérica e teológica essa não é uma pergunta coletiva essa é uma pergunta individual eu estou falando com você eu estou perguntando para você e eu estou perguntando não porque eu tenho essa curiosidade mas eu estou perguntando em nome de Cristo para você quem você diz que ele é quem você diz que ele é o que você pensa a respeito dele define quem você é define como você vive hebreus 1 3 diz que ele é o resplendor da glória de deus e a representação exata do seu ser colossenses 1 versículo 15 diz que ele é a imagem do deus invisível não existe outra pessoa ou assunto mais importante que jesus irmãos ai de nós porque nós damos espaço em nossas mentes em nossos corações para outros assuntos nós cultivamos ele no nosso coração nós pensamos neles quando nós vamos para a cama em nenhum momento nós damos espaço para responder essa pergunta quem você diz que eu sou porque essa pergunta que jesus fez para os discípulos em cesaré de felipe ela ecoa até hoje em todo o universo e ela chega até nós aqui hoje ela chega em nossos corações para que nós possamos responder quem nós dizemos que ele é não existe nada mais importante que jesus vocês querem saber de uma coisa o evangelho não é mais importante do que quem jesus é porque o coração do evangelho tem a ver com ele a restauração da igreja não é mais importante do que quem jesus é os dons proféticos o poder para realizar milagres justiça social movimento de oração casa de oração nenhuma dessas coisas é mais importante do que jesus e o problema é que essas coisas ocupam o nosso coração essas coisas ocupam as nossas mentes essas coisas enchem as nossas estantes de livros enchem as nossas conversas uns com os outros o que tem mais espaço no seu coração onde estão enraizados os seus mais profundos afetos é nesse homem ou em assuntos periféricos porque quando nós falamos a respeito dele tudo mais é periférico ele é o centro de tudo c.s. lewis diz que ele percebeu que colocando as primeiras coisas em primeiro lugar nós teremos as segundas logo em seguida mas se nós colocarmos as segundas em primeiro lugar perderemos ambas será que nós como igreja temos colocado outras coisas em primeiro lugar no lugar dele no lugar dele esse lugar é dele não é de outro nós falamos a respeito de amar a Deus acima de todas as coisas e esse amor a Deus acima de todas as coisas é expressado por meio de amar esse homem Jesus Cristo porque ele é a imagem do Deus invisível você quer conhecer a Deus existe um caminho para conhecê-lo o nome desse caminho é Jesus quando você olha para ele quando você tem ele como o tesouro mais precioso da sua vida nós falamos a respeito do amor como se fosse algo mecânico eu ouço muitas pessoas falando não irmãos amor não é um sentimento amor é uma atitude amor tem a ver com a prática com aquilo que nós fazemos é claro que eu creio que se você diz que tem amor e as suas atitudes dizem o contrário esse amor que você tem é falso mas amor não é só uma ação amor não é só fazer aquilo que é certo amor tem a ver com essa pessoa que você ama ocupar os seus pensamentos ocupar os seus sentimentos eu não posso dizer que eu amo a minha esposa e ela perguntar para mim se eu penso a respeito dela e eu vou virar para ela e vou falar Elisa amor é uma atitude eu te amo de maneira prática trazendo provisão para a nossa casa e dando as coisas que você precisa e assim eu estou te amando mas eu não penso a seu respeito eu não tenho o meu coração inundado por afetos a seu respeito eu não penso sobre você eu eu não tenho sentimentos a seu respeito mas eu te amo bom se eu fizer isso eu acredito que eu vou ter problemas e acho que qualquer um casado aqui também tem a história do irmão John Piper que ele ele fala imagina se ele chegasse em casa e ele pegasse um buquê de flores e ele falasse assim meu amor hoje é nosso aniversário eu te trouxe um buquê de flores e a esposa dele falasse que lindo e ele virasse para ela e falasse assim eu só estou fazendo a minha obrigação tome aqui ela não ia ficar satisfeita mas nós dizemos que nós amamos a Deus e nós não temos o nosso coração aquecido de afetos por ele irmãos amor tem a ver com isso Jesus morreu na cruz para que nós nos tornássemos a sua noiva e ser a noiva de Cristo não tem nada a ver com uma coisa afeminada todos os irmãos são noiva de Cristo assim como as irmãs ser a noiva tem a ver com ter acesso a intimidade dele é uma posição que ele nos deu assim como no casamento o marido tem um acesso ao coração da esposa e a esposa ao coração do marido que nenhuma outra pessoa no universo vai ter da mesma forma Jesus Cristo nos tomou como sua noiva e por isso nós temos acesso ao coração dele como nem o mais alto dos anjos pode sonhar em ter amor tem a ver com ter os nossos sentimentos chacoalhados pelo nome dele pela presença dele tem a ver com ter os nossos pensamentos cheios de pensamentos doces a respeito de quem ele é você pensa a respeito de Jesus você pensa a respeito do quanto ele é doce você pensa a respeito do quanto ele te ama você pensa sobre o caráter dele sobre a perfeição dele sobre a glória que ele tem e esses sentimentos eles se agitam no seu interior com o amor apaixonado por mais da presença dele você tem isso porque é pra isso que ele chamou você ele chamou você pra viver dessa forma apaixonado por ele com o seu interior sempre agitado cheio de emoções em direção a ele ele não te chamou pra viver um cristianismo seco e sem graça ele que chamou pra ter o seu coração cheio do conhecimento de quem ele é então Jesus fez essa pergunta ele perguntou quem vocês dizem que eu sou e essa pergunta precisa ecoar nos nossos corações pra que nós possamos começar a buscar o conhecimento desse homem Jesus está interessado na sua resposta ele não está interessado na sua resposta porque ele tem alguma necessidade de afirmação da sua parte ele não fez essa pergunta como nós faríamos essa pergunta pra ter algum tipo de afirmação do outro né fala assim não mas o que que você pensa a meu respeito ele não precisa disso Jesus fez essa pergunta porque ele queria despertar o nosso coração pra que nós recebêssemos revelação a respeito de quem ele é por isso que Jesus fez essa pergunta ele perguntou quem vocês dizem que eu sou pra que o nosso coração seja despertado pro conhecimento dele porque quando Jesus fez essa pergunta ele gerou algo naquele ambiente ali com os discípulos porque Pedro teve o seu interior agitado pela pergunta que Cristo tinha feito pra ele e as vezes a gente acha que Pedro é simplesmente um cara atrapalhado e impulsivo e que sai fazendo as coisas de qualquer jeito mas uma coisa eu posso dizer pra você a resposta que ele deu pra essa pergunta não foi uma resposta atrapalhada não foi um chute da parte dele ele não pegou uma informação aleatória e falou assim ah sei lá céu Cristo tipo joguei tá aí ó céu Cristo é é isso não não essa pergunta mexeu com ele essa pergunta fez um buraco no interior dele quando jesus perguntou quem vocês dizem que eu sou eu imagino que pedro deve ter sentido um vazio no seu peito pela falta de resposta àquela pergunta e esse vazio que ele sentiu foi o espaço que teve pra que Deus pai liberasse revelação a respeito de quem jesus era e então ele virou pra jesus e eu acredito que com convicção ele disse tu és o cristo o filho do deus vivo e o coração de jesus se encheu de alegria naquele momento porque ele sabia que o pai tinha feito aquilo que ele esperava que o pai ia fazer que era trazer revelação pros discípulos a respeito de quem ele era porque ele sabia que ainda que ele não precisasse de afirmação da parte dos discípulos era de extrema necessidade para eles que eles conhecessem de fato quem era esse homem na frente deles porque isso era o propósito para o qual eles tinham sido criados e é o propósito para o qual você foi criado também você foi criado para conhecer esse homem você foi criado para entrar em intimidade com ele para saber quem ele é para contemplar a glória dele e é essa glória que a gente vai pela graça de Deus ter um vislumbre dela nesses dias aqui todas as coisas que estão sendo faladas aqui são importantes mas eu acredito que a igreja precisa ser chamada de volta para aquilo que é central para aquilo que vem em primeiro lugar e o que vem em primeiro lugar não é nenhum tipo de ensinamento para fazer essas vidas darem certo é o conhecimento de uma pessoa e eu acredito que a minha missão aqui nesses dias é tentar chamar atenção para isso para que os nossos corações sejam sejam reordenados e sejam reposicionados para que nós possamos estar diante dele e que todas as outras coisas todas as bênçãos que ele concede a nós todos os princípios da vida cristã e da caminhada com ele que vão ser absorvidos por nós eles vão ser colocados nos seus devidos lugares mas Jesus vai ter a primazia nas nossas vidas e na igreja dele em nome de Jesus amém